Nós da TV Búzios estamos aqui na Câmara Municipal Juntamente e agora em entrevista com o excelentíssimo juiz de direito Dr. Rafael Badini Ele que diversas vezes tem participado junto com o Legislativo Junto ao Executivo Correndo atrás das coisas para o bem da nossa cidade Ele esteve aqui presente na audiência pública Já falando sobre o plano de verão 2019, 2020 Que muito preocupa os moradores Como que fica aquela agitação com relação a turistas E ele vai falar um pouquinho sobre a participação dele aqui na audiência Bom, Jonathan, em primeiro lugar obrigado Obrigado por todo o trabalho que você faz pela cidade Pelo conjunto de informações que você divulga Isso é muito importante E hoje o Judiciário e eu como representante do Judiciário Venho aqui novamente para passar aquela missão de união Precisamos trabalhar juntos, Executivo, Legislativo, Judiciário Muito é falado às vezes pelo Executivo Até como desculpa pelo tempo de trabalho que houve uma estabilidade recente Criada em parte pelo Judiciário Mas a gente tem que entender que esse tempo passou A gente tem pouco tempo agora para trabalhar Inclusive o verão está chegando E a gente tem que deixar isso para trás E agora trabalhar todo mundo junto Para tentar resolver os problemas da cidade E o Judiciário vem aqui porque a audiência pública é um momento para isso Para também apresentar soluções Não só resolver problemas que é o que a gente faz lá Então a gente tenta aqui trazer uma colaboração Enquanto morador da cidade, morador recente Mas trazer uma colaboração E as sugestões que surgem lá do nosso trabalho Dos nossos processos E foi o que eu tentei fazer aqui hoje O Dr. Rafael Ele é um juiz que nos deixa muito à vontade Se você morador ainda não o conhece Conheça Conheça que ele nos deixa muito à vontade E eu vou fazer um comentário Porque ele disse isso em audiência Então é público Ele falou sobre o visual dele Justamente aqui na audiência Que se fala sobre o turismo Não é isso, doutor? Isso, é É porque a ideia, Jonathan A gente até brinca às vezes em particular O Judiciário sempre teve uma Manteve uma distância da população Isso é uma coisa cultural Nossa, não só do Brasil Mas de outros países E a minha ideia nesse mundo Sempre foi aproximar Porque eu já estive em outras posições Já fui réu em processo Já fui autor em processo Já fui advogado Então qual é a minha ideia? Até eu brinco com o meu visual Eu sou uma pessoa normal Estou ali tentando resolver problemas De pessoas normais Então até as pessoas têm dificuldade Como é que tratam? Como é que chamam? Pode chamar de Rafael Pode chamar de doutor Do que eu precisar? Ok, só não me chamam de EPSIL Mas pode chamar de qualquer coisa E a ideia é aproximar Mostrar que eu estou ali Para prestar um serviço Para resolver um problema Se não gostar da minha solução Eu tenho até um vídeo brincando Recorre, eu não vou ficar chateado Mas a ideia é mostrar Olha, eu tenho o prestador de serviço Porque o juiz é um prestador de um serviço Um serviço diferente Ele está aqui Está perto de você Está aqui para te ajudar Ainda que você não goste da solução Aí você vai e recorre E por isso que eu brinco Eu posto as fotos do meu cabelo Diferente Das minhas tatuagens Porque eu sou uma pessoa normal Então como outra qualquer Tenho meus problemas Tenho os dias de mau humor De bom humor Mas estou aqui para ajudar Tá bom? A ideia é essa Exatamente Além do seu trabalho O seu posicionamento Tem enriquecido muito Com relação a nossa cidade Então nós da TV Búzios Agradecemos o senhor sempre Nos dando liberdade Para uma entrevista E levando esclarecimento Para a população Eu que agradeço João, pelo seu trabalho E espero que você continue aí Por muitos anos Tá bom? Obrigado E obrigado gente Valeu Nós da TV Búzios Estamos com o vereador Newton César Mais conhecido Popularmente Niltinho de Velocca E ele que é o presidente Da comissão de turismo e cultura Aqui na câmara E hoje aconteceu uma audiência Justamente aí Sobre o que já está trazendo E como que vai ser o verão O plano de verão De a maçã dos Búzios 2019-2020 Eu gostaria que o senhor Comentasse um pouquinho Sobre como foi Todas as diligências Que ocorreram durante a audiência Fiquei surpreso Com a presença dos secretários A presença também da assistência A gente esperava um pouco mais Porque as pessoas cobram Uma ação Uma política pública E na hora A população Infelizmente Ela não Chega junto Ela não corresponde Mas Nós como somos Legisladores Estamos aqui Como secretários Também somos servidores públicos Estamos aqui Para poder fazer o melhor Para a população A gente ouve muitas pessoas Falarem de cidade Discutir a cidade E não vê ninguém Discutindo a cidade Então a comissão De turismo e cultura Está para isso Para discutir a cidade Os problemas da cidade E as soluções da cidade Não é para poder Colocar Um contra o outro Partido Contra outro partido Mas não É todos unidos Pelo amor à cidade Pelo amor Aquilo que nós temos de melhor Que é o turismo Então Precisamos Realmente De um plano Que seja eficaz Para o nosso Plano verão E estamos aguardando E foi Foi interessante Os secretários Colocaram aí Os seus planejamentos Acho que não deu tempo Para poder colocar tudo Mas foi Foi de De bom tamanho O vereador Niltinho Ele nos enviou o convite E como Registro Que a TV Bus Está firmada Com a sua pauta positiva Nós estamos aqui presentes Sempre que a Câmara Ou o senhor Necessitar Precisar Da TV Bus Nós estamos às ordens Obrigado TV Bus Por ter feito Essa cobertura Né Vocês têm feito Um trabalho maravilhoso Na cidade Na região E também Meu gabinete Está aberto Para Podermos Falar Sobre a nossa cidade Sobre as políticas públicas Discutir a cidade Uma coisa importante Também Que eu Como ciclista Né Ciclista Eu Quero trabalhar mais A parte da mobilidade Urbana na cidade Então Quanto mais Colocarmos Ciclista Na cidade Menos Carro Teremos No trânsito Parabéns Obrigado A TV Bus Está com o secretário De turismo Na cidade A Maçã dos Bus Secretário Alexandre Verdade E hoje Eu queria falar um pouquinho Sobre a audiência Que aconteceu aqui E os planos As diretrizes Para o verão 2019 e 2020 A Maçã dos Bus Boa noite Jonathan Boa noite a todos Os ouvintes Internautas Da TV Bus Na verdade Essa audiência Ela é de extrema importância Para a gente definir O turismo Principalmente o verão Que é uma audiência Sobre o plano verão Então a gente Precisa sim Debater E eu fico muito feliz De ver aqui hoje O juiz Dr. Rafael Badini Vários secretários Vários vereadores Executivo Legislativo Judiciário E a população Participando Do rumo Que a cidade Deve tomar Principalmente no verão Que é o momento Do ano Que todos nós Esperamos Em relação Aos turistas Em relação Ao comércio É sempre muito Esperado o verão Então se a gente Conseguir trabalhar E organizar Eu acho que fica bom Para todo mundo Como muito foi falado Aqui A cidade que é boa Para o turista Para o morador Primeiramente Consequentemente É boa para o turista Então se a gente Arrumar a cidade Para o verão A gente tem A melhor oportunidade De dar essa qualidade Tanto para o morador Tanto para o morador Quanto para o turista Eu queria deixar Aqui registrado Que o governo Henrique Gomes Através das secretarias Nós estamos Conversando bastante Temos tido reuniões Constantes Ninguém faz nada Sozinho Isso é uma direção Do prefeito Que as secretarias Conversem Que nós tenhamos Agendas e pautas Em conjunto Até para que Porque a prefeitura Ela tem uma Grande possibilidade De recurso Então às vezes A gente vai buscar Fora algo que teria Dentro da própria prefeitura Então nesse sentido Nós estamos Todos unidos Deixar o meu agradecimento Aqui aos secretários Que tiveram Geraldo Ao Alain Ao Fernando Ao Otávio Nós estamos Trabalhando em conjunto Em prol Da melhoria do município E consequentemente Do verão E da cidade Como um todo Secretário Nós da TV Bulls Te agradecemos E como o senhor já sabe O seu parceiro da STV Sempre tem entrevista A TV Bulls Está à disposição Sempre quando a Secretaria de Turismo Quiser fazer qualquer comunicado Dirigências A população Nós estamos à disposição Muito obrigado Muito obrigado A parceria da TV Bulls Obrigado a todos Que nos assistem E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.